Não não rapaz, você não tem não, bora, bora Vou desse carro Vai lá, depois leva lá Deixa eu comer um cigarro desse carro Sou ministro, você não tem não, bora Eu tenho um momento de depressão Morto, resolve, vai tomar remédio lá na delegacia Mais uma ocorrência acontecendo aqui na cidade E dando entrada aqui a viatura da polícia militar Onde foi atender aqui a Maria da Penha A polícia foi atender, está conduzindo aqui um indivíduo De uma pessoa que está no interior da viatura Problema de família Aqui através da guarnição do sargento Neto Que vai agora nesse momento aqui Dar entrada com essa pessoa aqui Que foi conduzida, está sendo conduzida para a delegacia Com relação aí a Maria da Penha Que é uma situação o tanto quanto que costumeira nos dias de hoje Muitas mulheres sendo agredidas E agora vai dando entrada aqui Vamos ver quem é esse nacional Para a gente tratar desse assunto aqui Com relação a essa ocorrência Olha só aqui Você agrediu sua esposa? Não, eu não bati nela não Não, é apenas assim Eu estava bebendo Ela tem medo de mim Mas eu não bato nela Nunca bati nem bato Como é o seu nome? Elberto Pires Souza Só que eu gosto dela Aí nós brigamos direto Porque assim E quando ela pega meu dinheiro Ela sobe com meu dinheiro Aí Apenas saiu com o dinheiro Eu queria o dinheiro Não tinha Apenas não tinha 10 reais Talvez eu tenha com ele ainda É 100 e pouco O irmão me deu o dinheiro lá O pastor me deu o dinheiro 300 reais 150 O resto ela pegou E por causa que eu queria o dinheiro Mas você disse que o senhor agrediu ela Não Ei Vê com ela lá A justiça vê se eu bati nela Como é que eu estou? Sem camisa O que é isso aqui? É unha o que é? Vê que ela tem isso aqui Você falou que ela te agrediu? Querendo o dinheiro E apenas pegou o dinheiro e levou Mas deixa é dela Eu moro com ela É dela O que eu ganho é dela Bibi seu senhor Estou bêbado Você queria uma parte do dinheiro Para tomar mais um Não Eu não quero dinheiro não Quero que ela fique de boa O dinheiro é dela Eu deu para ela Sempre eu dou dinheiro para ela Sempre ela pega 400, 200 O meu do sato Lá com a água Ela vem para cá Por causa do pai dela Eu aluguei a casa Eu peguei 150 hoje senhor Eu trabalho ali Com o irmão Eu não sou mentiroso não Dei 150 Fiquei 150 Para cá sabe o que vem Mas esse sangue aí no você Quem foi que fez? Ei Eu não quero complicar ela não É uma pessoa boa Ela faz comida para mim Foi ela que fez isso? Foi esse senhor Foi Vê se ela tem sangue nela A polícia vai me prender por quê? Eu agredi ela Eu que estou assim ou é ela? É senhor É porque quando ela bebe Ela é assim Eu também sou errado Sim Mas eu não sou tanto Eu não bato nela Ela pega o meu dinheiro Estou de 400, 200 Igual hoje Pegou o dinheiro Pedreiro, carpinteiro, eletricista Armador Estou trabalhando sim Com o irmão aqui Do sato Você já foi conduzido alguma vez para cá? Nunca na minha vida Ainda deu para o justiça Você tem passagem na delegacia? Não tenho Não tenho Ainda deu para o justiça não Então quer dizer que o senhor Apoiou ainda Ainda veio preso ainda É isso Eu falei o que? Eu estava deitado lá A polícia chegou Apenas eu levantei Ele foi lá Me buscou Não estava deitado? E na hora lá De que o senhor falar para o delegado Você vai acusar a sua esposa? Não Deixar ela Porque ela estava bêbada Sempre acontece esse tipo de ocorrência Sempre Ela fuma droga Ela fuma Eu dou dinheiro para comprar Sempre Eu nunca fumo na boca de fumo Mas ela fuma direto Ela Todo o dinheiro meu é para fumar Essa desgraça aí Pega o dinheiro meu Fuma Todinho De 400, 200 Eu fico com fome Todo mundo do Saquil Sabe que eu fico com fome Eu trabalho de pedreiro Ó gente Eu não estou mentindo Você não Eu gosto dela Eu gosto Eu amo ela Mas meu dinheiro não sobra Eu não tenho uma sandália Eu não tenho De um ano de nove meses para cá É só sofrimento Todo o dinheiro meu O filho dela é sábio Ela gosta de pedra? Ela fuma direto Hoje mesmo Pegou 20 mil 20 do filho dela Foi comprar mais 100 mil 120 O dinheiro de comprar Rancho amanhã Cadê o dinheiro? Para você não descer Para tu De miséria Eu não te dei não Desgraça Faz comigo desgraça Cadê os 100 reais? 120 reais Você gosta dela? Gosto Eu dou dinheiro para comprar Sempre eu mando ela comprar Para ajeitar as coisas Mas não deu para você não O senhor ama ela? Gosto dela Amo ela Amo De coração Eu quero ajudar ela Mas não dou conta De todo dia 5, 10, 20 Eu não dou conta Eu falo De bacabau Eu sou catrabalhador Seu ciso fazendeiro Aqui eu trabalhei com ele Quanto mês? Então é amor bandido, né? É aquela coisa assim Que gosta Quer ajudar e não pode Não tem jeito A pessoa custa essas coisas E droga, gente Nem o presidente não dá conta Todo dia 10, 20 Quem ganha pouco Não dá conta Você já pensou em largar ela? Nunca pensei Eu quero sempre Pensei de ir para a igreja Ajudar ela Eu gosto dela Eu sempre falo para ela Mas o senhor bebendo também Como é que vai para a igreja? Porque todo dia Tem coisa na cabeça E eu termino bebendo Olha, segunda, três, quatro, cinco Só bebi hoje Eu trabalho sempre muito dinheiro O pastor sabe Porque eu trabalho sempre muito dinheiro com ele Está aqui O senhor Hiberto O senhor Hiberto está sendo conduzido? Não devo nada Fala aqui com o sargento Não bati nela Sargento Essa situação aqui, sargento Que o senhor foi atender lá no bairro setor Se trata assim de uma agressão Segundo aqui a vítima A companheira dele aqui Foi até o quartel Informando lá Que ela foi agredida pelo companheiro E a gente deslocou até lá Na residência E lá pegamos ele Estamos trazendo ele E entregando aqui Fazer a apresentação dele Aqui na delegacia A situação até que Ela é assim Corriqueira A situação de briga de casal Exatamente Isso acontece muito A gente vai atender muita ocorrência Nessa prática aqui De agressões Entre o casal E isso é corriqueira mesmo Isso aqui sempre acontece Diariamente Daqui pra frente agora Vai ficar a cargo da civil Pra resolver esse abacate É, a gente vai fazer a entrega dele aqui Apresentar ele aqui E aqui fica agora A critério da polícia civil Olha aqui O que foi? Bora lá, bora lá, senhor Hiberto Bora Bora Que a polícia Seria percorvada Aprende que não deve Bora, bora Não deu pra ele não Não deu de sandália minha então Não, sandália não tem não É depois Sabe aqui sim Não, não rapaz Não tem não Bora, bora Fui desse carro Vai lá, vai Depois a gente derra Vou lá Vou lá Eu vou comer um cigarro Descubro desse carro Só o ministro Não, bora, bora Eu tenho um problema de depressão Senhor Moro, tu resolve Tu vai tomar remédio lá na delegacia Sim, eu vou comer um cigarro É regional Bora, bora Sobe, homem Bora aqui Meu chefe É que não posso morar dentro Não, eu vou jogar aqui Depois você for Não, eu vou jogar aqui Joga fora Não joga não Não esse cigarro fora, rapaz Não joga não O senhor respeita o senhor Mas eu posso levar assim É meu direito mesmo Não, tá bem O deficiente eu sou Não, tá bem Não, tá bem Não, tá bem Obrigado.